Para declarar voto, vereador Lucas, com a palavra. Uma frase de um poeta brasileiro histórico, Castro Alves, que diz que a praça é do povo como o céu é do condor. E acho que a cidade é do povo e de quem compõe a cidade como o céu é do condor. Nesse sentido, todas as medidas, todas as iniciativas que promovam a utilização da cidade, seja pela iniciativa privada, seja pelas pessoas, nós sempre votaremos favoráveis. E é isso que a gente está discutindo aqui. Então, quem obstaculizou, quem veio dizendo que nós estávamos querendo trancar, não fomos nós. Nós não iniciamos. A nossa única ponderação foi no sentido de buscar as informações as quais a vereadora Denise solicitou ao líder do governo que faça em momento oportuno. Essa é a nossa única, o nosso único questionamento. A Câmara, o Poder Legislativo, e das tantas discordâncias que eu tenho do meu colega e amigo, vereador Marcon, uma delas é de que a Câmara de Vereadores, ela produz, ela produz política pública. Uma delas é essa, que vai beneficiar a empresa e que a gente espere que se transforme em emprego e renda, como tantas outras. Até porque se eu não acreditasse nisso, eu não era vereador, eu seguia a professora ou faria qualquer outra coisa da minha vida, como os demais pares. Então, votaríamos favoráveis, de fato. Vamos promover esse debate para que o empreendedorismo, para que a desburocratização aconteça. E isso é bastante importante. Sim, o vereador Marcon, oxalá que o problema do Brasil fosse o PT. Porque talvez se o problema do Brasil fosse o PT, eu saberia o que... Uma questão de ordem, senhor presidente. Lucas, novamente... Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem atendida novamente. Vocês não estão querendo cooperar, o regimento na próxima semana vai ter que ser relido novamente. Porque senão é difícil manter a neutralidade aqui dentro.